Música Bom, vocês viram no vídeo anterior? virou nada vai falar eu não acho mas eu tô fazendo pra ter certeza que não estou tranquila eu sei entendeu tá bom tá zeradinho eu sei que não tava mas não dá uma barriga eu também tô com esse medinho aí o tempo demora é os minutos mais demorados da sua vida já começou a carregar segura aqui não tenho certeza que eu não tô mas ai ai então vai estar escrito o que grávida pregnant ou na praia na praia tá beleza assegurei quando demora tem que ter as barrinhas aí agora foi aqueles minutos que vão tipo demorar uma eternidade que tem que pegar toda a barra é muito bom fazer teste com o marido porque o marido fica tem só já tem tudo 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 uma coisa na barriga ai meu deus não favor né até louca se tiver grávida jesus por favor não salva mas não dá pra ver não sei que vai ser a minha cara ai meu deus tu vai começar a chorar não é boa sei lá que eu vou fazer ai tá no último ai amor por favor só hora pra não tá não não vai tá eu vou chorar eu vou chorar porque eu não quero ai jesus que demora fazia essa demora pra sacanear a gente não consigo nem engolir minha saliva acho que já era pra ter dito eu acho ai que bom ai tá no último agora oh meu deus você tá parindo uma criança nossa meu coração que doideira né foi coisa que vocês comem foi esse teste foi você tá dando risada de nervoso não, você nunca termina ai eu podia ter feito uma pegadinha com o Alberto ai gente, eu tô chorando de nervoso bom, não tá nossa, o teto é tão puro vamos já jogar no lixo assim ah não, não tá ai graças a deus ai graças a deus nossa, você tá até chorando ai gente ai graças a deus eu não queria de verdade eu não queria, filho nossa nossa senhora ó, tô tremendo isso é sério? é uau não gostei dessa brincadeira não gostei pronto, pode pegar agora gente, eu tô até chorando tava muito nervosa porque eu não quero ter nenhum filho agora uuuh thank you jesus uuuh tá, tá tranquila né que tua filha é única eba ai graças a deus ai gente, agora podemos continuar com a nossa vida obrigado por estar nervoso com a gente ai 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 que delícia mas é isso vamos continuar a nossa vida com um filho e uma filha acabou e o snow ai gente, que nervosismo que deu eu tava, tava tensa não vou mentir vou até no banheiro de novo tchau o aberto sempre quando ele fica nervoso ele tem que fazer o número 2 uuuh uuuh eu não quero ter filho agora de jeito nenhum eu tô muito velho já é legal a gente ter filho tá dizendo que já tá velho ah, pipica do snow até a Eva ficou nervosa ficou quietinha mas é isso, vamos editar vamos editar a gente pra vocês que a gente só posta vídeo amanhã e depois a gente volta aqui pra encerrar o vídeo você fazia barba 3 horas depois bom dia gente é, acabamos não filmando mais né então assim vamos filmar hoje a nossa manhã pra vocês e eu vou mostrar o que normalmente eu costumo ixi, ó continua as coisas aqui, tá não reparem, mudança tá chegando tem um monte de zona pra filmar mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz normalmente na nossa manhã eu vou mostrar o que eu tomo de café da manhã o que o Alberto toma e como é que a gente faz a Eva já acordou tá aqui, ó vou mostrar pra vocês diz oi pessoal eu acudei já tô de pisoma, né ó minha mãe aqui linda minha ameinha hein amor é te amo e não é mais quizmas filha e agora não é quizmas ê me conta vamos lá pra sala brincar? então vamos eu coloco aqui a Eva nesse tapetinho, ó que tem as brinquedinhas dela aqui é um tamborzinho que ela fica brincando e o Snow adora ficar aqui, ó nesse solzinho tomando o banho de sol dele do dia normalmente ele fica lá fora mas como tá muito frio e ele só fica lá fora se a porta estiver aberta ele fica aqui nesse cantinho que tem sol também eu vou abrir essa cortina e abrir a casa pro dia, né normalmente a primeira coisa que eu faço é limpar essa zona então vamos limpar essa zona, né porque olha isso aqui parece que passou um furacão o que que é isso? e quem faz essa zona de sofá todo dia? quem? aham vocês já entenderam quem ah, o Snow sim vocês já entenderam quem foi que fez, né Alberto vou mostrar pra vocês o que que eu tomo de café da manhã eu como dois pãezinhos é um pãozinho integral de grãos e uma banana normalmente não ultimamente eu só tenho comido banana sem o pão mas hoje eu tô muito afim de comer o pão porque recém são 10 horas e eu tô com muita fome então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço minha banana e o meu pão eu também tomo ó esse pré-natal que minha médica disse pra eu continuar mesmo amamentando então eu pego dois desse pego ai não reparem a zona, gente vitamina D3 e tomo também vitamina C pra imunidade, né então esse é meu conjuntinho de café da manhã e uma garrafa de água eu terminei de comer e coloquei a Eva pra dormir deixa eu perguntar pra vocês o bebê de vocês também luta muito pra dormir porque a Eva ela chora mas chora tanto pra dormir tipo parece que ela tá dizendo eu não quero dormir mas ela tá com os olhos caindo de sono ela luta luta, luta, luta agora o Roberto tá ali atiradão no sofá e eu vou começar a editar este vídeo pra vocês entendeu? vocês vão ver assim no tempo real não tão real metade, metade pois é mas agora são o que? 11h25 então nossa manhã já acabou a gente praticamente acorda umas 9h e pouco deixa a Eva brincando na cama depois a gente põe aqui no tapetinho quando a gente toma café da manhã e daí ela já fica com sono de novo e daí eu vou editar vídeo normalmente é isso, né amor? nossas manhãs e depois de eu editar vídeo lá pelas 2h, 3h da tarde daí a gente almoça e segue o nosso dia mas é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa seu like manda não, não, não deixa eu contar pra vocês a gente tá quase batendo 20 mil quase batendo 20 mil então por favor manda pra sua amiga pra avó pra galinha, pra cachorra pra todo mundo pra gente bater logo esses 20 mil, gente 2, 0 muita coisa mas é isso um beijo e até a próxima tchau